Beleza? Vamos lá! A gente hoje brincando aqui, sabadão Vamos fazer a música do sucesso Romance e desapegado, o conde do forró Na minha pegada é diferente Joga, Lucas, meu filho, arroche Bora, Marquinhos, a paixona na distorção Alvine-se, minha gente A gente se fala sem os apalás Só pelo olhar Quando cê prende seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amantes Pergunta onde foi e com quem eu saí E o nosso compromisso é a dificuldade É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Romance e desapegado É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Romance e desapegado Por isso que eu digo, meu filho Pode beber A gente se fala sem os apalás Só pelo olhar Quando cê prende seu cabelo em minha mão É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amantes Pergunta onde foi e com quem eu saí E o nosso compromisso é a dificuldade É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Romance e desapegado É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Romance e desapegado E aí, dança a forma Cido dos teclados Pogando seu coração E aí, bom demais, bom demais Segure meu filho E aí, bom demais